Eu me representei pela prisão preventiva dele, para que ele responda preso pelas acusações. A prisão preventiva não tem prazo determinado, então o nosso pedido é que ele fique preso enquanto durar o processo. A possibilidade dele ser transferido nessas situações, se a justiça dos outros estados solicitar? É, mas se o juiz de Tocantins decidir pela prisão dele, aí ele fica preso aqui. Aí pode ser expedido os outros mandados de prisão de outros estados. E aí caso ele for ser colocado em liberdade, aí sim, o recambiamento dele para esses outros estados.